Salve galera, por meio do total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área E vocês estão até vendo aqui o que tá atrás aqui, mano, muitos me pediram pra me reformar o Fiesta, mano, com meu pai Então hoje não vai dar tempo pra me reformar com meu pai, segurar a câmera, falar Porque eu tô indo trampar, mas eu vou deixar a câmera com meu pai, eu perdi esse processo aí da pintura E velho, tamo reformando o Fiestinha, eu vi muitos pedindo lá no canal, lá sobre a reforma do Fiesta Muitos falaram assim, reforma o Fiesta com seu pai, que eu quero ver o Fiesta reformado E a gente não esqueceu do Fiesta, o Fiesta tava um pouco detonadinho as pinturas, meio queimada Não tem nada de funilaria, não tem nada de amassado, só a pintura mesmo Tá ficando top o resultado, ó Meu pai empapelou tudo, o Fiesta, e o que vai tá fazendo, rapaziada? A gente vai tá pintando essa parte aqui, ó Meu pai vai tá pintando essa parte aqui desse lado aqui, ó Que é o lado do motorista Vai tá pintando aqui, ó, a parte dessa parte aqui de trás aqui também Aí eu não sei se... Aqui do outro lado ele não vai precisar pintar Porque tá bem brilhando, rapaziada Vocês podem ver que tá brilhando, ó Aqui tá novinha a pintura Agora só que esse lado aqui de cá já não tá muito bom Já tava queimadão pra caramba Então, mano, vai ficar um resultado top Meu pai já comprou a tinta pra passar Esse aqui é o Prime O fundo que a gente comprou, né? Ele vai usar o que a gente usou no Voyage Mesmo A tinta eu não sei se tá aqui, mano Deixa eu ver se é essa aqui Não, esse aqui é o verniz que vai tá passando Verniz que vai tá passando no carro A pistolinha nova que a gente comprou também Pra tá fazendo a reforma do Voyage aí Vai acabar fazendo também a reforma do Fiesta E... A compressorzinha aqui tá ajudando demais, rapaziada Falar pra vocês, tá salvando pra caramba Vai a Fiestinha também, vai vir bala Vai vir top A gente vai pintar inteiro aí E... Vamos ver como que vai ficar Essa reforma aí, monstra Vamos mostrar as tintas ali pra vocês Vai, cadê as latas de tinta? Tá não? Ah, essas daqui? Rapaziada, as tintas aqui, ó A gente vai tá usando Meu pai vai tá usando aqui Vê se eu consigo arrancar aqui Da caixa com uma mão Acho que não vai dar não, mano Tirar aqui, rapaziada Aí a tinta, mano A tinta que vai tá usando é essa aqui, ó Prata geada Prata geada Ford 2002 Que é a tinta da cor cinza, mano Dessa cor aqui, ó Dessa cor do carro Não vai mudar nada Mano, mas depois que pintar Vai usar dois litros Parece que é dois litros Que tem aqui Dois litros, né, pai? Então é isso aí, rapaziada Mano, deixa muito like Vamos fortalecer nos likes Compartilha o máximo Que vocês puderem aí Pra o pessoal No geral aí, mano Sua família Pra os amigos Pra quem acompanha Esse projetão monstro Que a gente tá trazendo no canal Mano, eu tô acompanhando Eu tô indo trampar, rapaziada Mas eu vou deixar a câmera Com meu pai E ele vai gravar Todos os processos pra vocês Mano, tamo junto E ele vai gravar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.